Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Aconteceu o assalto a mão armada na rua Dr. Joaquim Libânio, no centro da cidade de Guaxupé. Segundo as vítimas, duas professoras, que estavam sentadas do lado de fora do bar, um rapaz chegou e anunciou o assalto utilizando uma arma tipo revólver, pegando as bolsas das vítimas, fugindo em seguida sentido a igreja, onde entrou em um veículo Santana Vermelho, que dava cobertura ao assaltante, sendo ele reconhecido nas proximidades. A polícia militar iniciou o rastreamento aos suspeitos, que não foram localizados. Este envolvido no crime é o mesmo suspeito de ter assaltado a panificadora no bairro Nossa Senhora das Dores. Chegou a hora de Guaxupé revisar o seu plano diretor e implantar o seu plano de mobilidade urbana. A sua participação direta e sua opinião são de fundamental importância para o planejamento, progresso e desenvolvimento de nossa cidade. Por isso, fique atento para as agendas de seminários e os fóruns que ocorrerão em diversos bairros pela cidade, de 23 a 27 de abril. Convide seus amigos e familiares. Mais informações pelo telefone 3559 1060. Prefeitura de Guaxupé. Planejando o futuro. Garantindo o progresso. Da tarde, alguns meses dos car icos. back μου bilang uma pinha peruana. Acrescou. Guarda lá o plano. Gra har.